A cooperativa Cicobi, nós ouvimos um boato que eles vão ser nacional. Parece que o Bancobi quer unir as cooperativas do Cicobi em nível nacional. Se isso acontecer, todos os clientes do Bancobi, no cabo do Cicobi, teriam agências espalhadas para o Brasil inteiro, podendo acessar todas as agências, caixas eletrônicos e por aí vai. E aí, logo em seguida, nós temos ainda o Uniprime, o Cisprime, vamos falar só do Cisprime agora. Temos a Crédico Amo, temos o Cicobi, temos o Unicred. Bem, dentro desse mercado de cartões de parcerias de cooperativas, você vai poder, por exemplo, enxergar aqui, esse cartão e esses dois cartões da cooperativa Cicobi. Talvez o seu gerente, onde você está aí, ele não consegue reconhecer, mas esses são dois cartões diferentes um do outro. Um é o Black Merit e o outro é o Black Normal. Eu vou me aproximar para vocês poderem ter acesso ao cartão. Então, esse daqui, um é o Black Merit e o outro é o Black Normal. Só para você saber, diferenciar um do outro. Então, esses são os dois cartões da cooperativa Cicobi. O Cicobi, ele é um ótimo cartão também, porque ele é ilimitado 100%, com exceção ao Black Normal. Então, esse Black Normal não tem acesso nenhum de graça à sala VIP. Já o Black Merit, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP. Então, vamos lá. Depois do Cicred, qual que seria o próximo cartão a entrar no ranking ali? Então, vamos lá. O Cicobi Black Merit, ele é um cartão, eu estou colocando ele nessa posição, devido à dificuldade que, porque ele não tem todas as cooperativas. É um cartão que ele é limitado para algumas cooperativas. Como ele não atinge para todas as cooperativas, então, não é qualquer um que poderia ter esse cartão, como o do Cicred, como o do Crédito Coamo, como o do Cressol, como o do Unicred, que tem em todas as cooperativas. O do Cicobi, eu coloco ele em terceiro ali de baixo para cima, devido a essa situação. Mas o Cicobi Black Merit, o spread é 0%, pontuação 2.2, ele tem uma pontuação melhor, mas ele tem ali consigo anuidade também maior. O Cicobi Black Merit, dependendo da cooperativa, cobra 950 de anuidade do cartão. Cred Citrus, é uma cooperativa que cobra muito caro o Black do Cicobi. Pelos mesmos benefícios de uma anuidade, uma cooperativa que cobra 750 reais. Te dá 5 acessos gratuitos, 2,2 pontos que leva você para o Copera. E do Copera, você distribui para os parceiros do Copera. O cartão te dá 5 adicionais e também você tem acesso ilimitado ao Lounge Kit, titular, adicionais e convidados. Respeitando as regras da cooperativa também. A cooperativa Cicobi, nós ouvimos um boato que eles vão ser nacional. Parece que o Bancoobi quer unir as cooperativas do Cicobi em nível nacional. Se isso acontecer, todos os clientes do Bancoobi, no cabo do Cicobi, teriam agências espalhadas para o Brasil inteiro, podendo acessar todas as agências, caixas eletrônicos e por aí vai. Se isso acontecer, essa fusão do Bancoobi nessas cooperativas do Cicobi, o Cicobi seria top demais. Seria uma agência de Bradesco, por exemplo. Todo lugar tem um. Então, se isso acontecer realmente, vai ser show de bola para quem usa a cooperativa do Cicobi. Depois eu trago, ele poderia dizer que eles são empatados, mas o crédito AMO, ele vem abaixo, porque ele não tem no cartão de débito deles a pontuação. Então, no caso, o crédito AMO, ele vem com acesso ao titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita. No entanto, o crédito AMO tem um spread de zero dólar comercial e transfere também os pontos para a Livelo e também para o TudoAzul. Além disso, o crédito AMO vem com anuidade de 720 reais e ainda não se sabe se a isenção será, desculpa, isenta através de percentual de gastos, que é 40%, você isenta anuidade. Ou seja, diferente da cooperativa que você tem que gastar 10 mil, 15 mil reais para isentar anuidade, igual o Cressol, o crédito AMO se você cassa 40% do limite, você isenta anuidade. E com isso, você tem uma visão melhor de como você pode isentar anuidade do cartão da cooperativa. Sabendo disso, você sabe que o spread dele é zero dólar comercial, pontua dois que vai para a Livelo, vai para a TudoAzul e você tem ali por trás um banco legal, que é o Sysprime, que controla esse cartão. Então, nós teríamos o crédito AMO aí também, top demais no mercado aí. Depois nós temos o Sysprime, que é um cartão que tem a pontuação no débito e no crédito. No débito, 0.7. No crédito, 2,2. Validade dos pontos, 24. Anuidade, 720. Ilimitado, titular, adicionais e convidados, 3 por visita ilimitados. Spread zero dólar comercial. Gastos de 20% ou mais isenta anuidade do cartão Sysprime Black. Depois, no final, eu vou falar como que você adquire esses cartões. E, ao meu ver, o Sysprime hoje, eu tenho todos, eu tenho o Cicobi, tenho o Sysprime e tal. Eu uso muito o Sysprime no dia de hoje. Eu acho que o Sysprime, ele me dá a possibilidade de isentar anuidade com 2 mil de gastos, se eu quiser, mudando os benefícios de limite. Eu diminuo o limite, vou gastar 2 mil esse mês, mas não vou pagar a minha idade. Para mim, o Sysprime hoje, ele está no top do top do top. Dos cartões black aí. E, além de ter um designer bonito, de um cartão top de mercado também, que não te deixa na mão. Bem, em primeiro lugar, nós trazemos aí, em seguida, o Uniprime, Unicred, perdão, Unicred, o Cicobi ainda, poderíamos falar do Vizemfint deles, que é o Vizemfint do Cicobi. Mas o Vizemfint do Cicobi é tão ruim, que só tem 4 acessos do Dragon Pass. Dólar comercial, spread zero, e anuidade isenta por gastos mensais. Como esse cartão não vingou, ninguém quer saber esse cartão do Cicobi Vizemfint, que existe coisa melhor no mercado, eu nem falei dele aqui no canal. Mas, teria a condição de colocá-lo também junto ali com o... Como chama ele no primeiro cartão? Falei? A cooperativa... Como que chama? O Cressol. Esse Vizemfint do Cicobi, ele equipara ao Cressol da mesma forma. Mas, em primeiro lugar, nós teríamos aí a dupla de Black e Infinity do Unicred. Por quê? Porque o Unicred, ele teria esse cartão, Vizemfint, e o Unicred teria o Black também. Só que o Black do Unicred, ele vem sendo descontinuado em algumas cooperativas. Por exemplo, na minha cooperativa, não tem condições de pegar o Black. Na cooperativa do Dalton, em Curitiba, também não emitem Black. Então, dependendo onde você está, o Black da cooperativa não vai funcionar mais. Quem tem os dois, legal. Quem não tem, vai ter um só. Então, o Unicred tem o Black, ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais e um convidado. O Unicred e Vizemfinity, titular, adicionais e um convidado no Lounge Key. Ainda o Vizemfinity, titular, adicionais, um convidado no Dragon Pass. Por exemplo, eu, minha mãe, o Edinho, eu não conseguiria levar, se eu tivesse só esse cartão, só esse cartão, eu só posso levar um convidado. Tá, eu, minha mãe, o Edinho, não pode entrar nesse cartão. Ele é limitado. Então, ele é um cartão bom, ele é um cartão bom, desde que você só tem você e mais uma pessoa. Se você precisar de duas pessoas nele, você vai pagar 32 dólares. Então, ele é um cartão bom, ele é um cartão bom. Titular e um convidado. Anuidade 960, isenta, dependendo da cooperativa, por gastos ou investimentos, dependendo da cooperativa. Spread zero, o dólar petaxe, o mais em conta do Banco Central. Então, acaba sendo também um cartão muito bom de cooperativa. No entanto, esse cartão não atende todos os clientes. eu, por exemplo, eu não ficaria, eu não vou ficar com ele. Então, para mim, esse não serve. Eu acho que pelo menos três ilimitados seria o ideal. Se crédito ilimitado, legal. Se cobre Black Merit, ilimitado, legal. o crédito ilimitado, crédito com o amo ilimitado, com três convidados, legal. Agora, limitar um, aí é muito ruim. Mas se for um casal, não tem filhos, é um cartão espetacular. Se for só apenas um casal e não ter filhos, é show de bola. Um cartão maravilhoso. Pontuação 2,2 a 2,5 a partir de 15 mil reais de gastos mensais. 15 mil de gastos, a pontuação é 2,5. Abaixo de 15 mil, 2,2. Validade 36 meses. Transfere para o Unicred de prêmios, onde você pode transferir para os parceiros, inclusive, transformar os pontos em dinheiro dentro de uma previdência, caso queira. Transfere para o Unicred de prêmios,